E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop, vim trazer aqui o vídeo desse jogo aqui que é o Star Ocean The Second Story R, melhor dizendo o save, o melhor save desse jogo aqui pra você começar um novo jogo mais. Tem dois saves dele, tem o save 100% que é o transferir o save pra versão de PS5, que é Platinum Instantânea, e tem o save aqui que foi criado por mim mesmo, meu save pessoal, pra você começar um novo jogo mais já com tudo, né? Star Ocean The Second Story R, mas tem o save também de outros Star Ocean aí, outros RPG, o vídeo anterior foi daquele jogo Grand Prix Fandas, top também, né? Bom galera, aqui já tem novo jogo mais, você pode download game aqui, tem o autosave aqui, tem o slot 1 que é do Galáxia, slot 3 que é do Universo e o 5. Você quer começar um novo jogo mais, recomendo você escolher esse ou esse? Quer começar já com nível máximo 255? Escolhe esse aqui, ó. Quer começar 218? Que tipo, você pode começar um novo jogo mais agora, né? Depois dessa atualização que teve, né? Eu fiz o Universo mostrando que tem no modo caos e tudo. Aí você pode começar um novo jogo mais, é... com nível 1, né? Se quiser. Mas eu vou escolher esse save aqui que tá nível máximo 255 como base. Aí, eita, carreguei aqui o segredo aí galera. Sim galera, uma dica aqui. Ou eu carregar mesmo pra mostrar pra vocês esse negócio aqui. Porque nesse jogo aqui tem um modo pra você ficar invencível, né? É, igual de modo nativo, digamos assim, né? Aqui em equipamento, você já vem com essas armaduras aqui, Blood Armor. Vem de inventário, você equipa Blood Armor pra cada personagem. Aí tem novidades agora galera no jogo, né? Novidades aí, confere aí. É, se você for novo, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha muito. Se interessou, eu faço a edição completa pra você. Com o meu slot do Servo Wizard, eu trabalho com o Servo Wizard. Eu vendo a chave de ativação. Se você já tem o Servo Wizard, eu posso vender o arquivo pra você reassinar. E eu faço a edição completa com o meu slot do Servo Wizard. Vou deixar também o vídeo aí pra vocês verem. 100% de recomendações positivas com o meu trabalho do Servo Wizard aqui galera. Graças a Deus. Então entre em contato aí, que é garantia de sucesso e que você vai gostar demais. Tem o ser modificado de vários jogos. Deus da Guerra, Resident Evil, Elden Ring, Assassin's Creed e vários outros jogos, né? D3 na temporada 31. Então entre em contato aí. Bom, tá aqui galera. Planetária, as melhores armas e ela tem uma particularidade galera. Esse Servo aqui, ó. Podem ver que a maioria dos personagens... Desculpa aí galera, bati no coisa do microfone aqui. Eu acho que interferiu aqui, tomara que não. É, ele vem com todos os personagens já 999, ó. É, só alguns personagens que não tá 255 ainda, né? Aqui na formação. Mas você pode deixar, né? Mas a maioria vem 255, que é o nível máximo. É, os status aqui todos alterados, ó. Não é alterado, né? Mas tipo, o máximo que você pode conseguir no jogo. Mas se você quiser editar o seu save com o save voice, também tem edição pra esse jogo aqui. Esse save aqui é meu, mas o Carrafo, eu quero editar um save meu. Do jeito que tá ali com o save voice, tem como tem. Eu vejo o que dá pra editar no save voice e edito pra você também, né? Esse save aqui, pra você começar um novo jogo mais. Com essa tática aí de invencibilidade, né? Eu tenho um vídeo aqui mostrando pra vocês galera. Eu mando pra vocês. Como é o manual da invencibilidade, né? Pra falar em pormenores. Eu vou voltar aqui pra tela de títulos e vou começar aqui um novo jogo mais. Do início, do zero. Tipo, eu peguei o jogo agora, eu quero começar um novo jogo mais. Já topado com tudo, né? Aí você vem aqui, New Game Mais. Você pode vir aqui, ó. Tem a opção aqui de você escolher a linguagem aqui em espanhol. Né? Eu acho que é melhor em espanhol. Aí eu vou carregar a partida ou carregar a partida. Não, vem aqui. No Eva Partida Mais ou New Game Mais. Aí sim. Ó, você vai e bota sim aqui. Aí você pode escolher aqui se quer começar uma nova partida. É zerando o nível dos personagens. Se você quer zerar o nível dos personagens, coloque em sim. Se quer começar com o nível já topado no máximo, deixe que coloque em não. Primeira vez você escolhe sim, segunda vez não. Depois dessa na atualização. Aí eu vou escolher essa sirva aqui do 255, né? Aí eu escolho se eu quero começar com o Cloud ou com a Rena. Eu já posso começar no caos. Na dificuldade mais alta. Caos. Tá aí, ó. Entendeu? Então vamos lá confirmar. Ó aí. Difícil, né? Zerar no caos. Então a gente se interessou, galera. Valores e informações eu vou deixar aí no e-mail que é rafagamesuporte.com. Entra em contato aí. Eu vou saltar aqui só para vocês verem aqui. Que já vem com tudo no inventário. Passar a parte inicial aqui. Essa versão aqui é exclusiva, né? Não tinha isso na versão de PS1 e de PSP. Star Ocean The Second Story R, né? O melhor save para você começar um novo jogo mais. Também eu tenho o save Platinum Instantânea 100% para a versão de PS5. Só no jogo mesmo tem a opção de você transferir dados só para a versão de PS5. Já cai todos os troféus, né? 100%. Né? Você que gosta de troféus de Platinum Instantânea também o save aqui. Ele tá entre os da lista de Platinum Instantânea que funciona. Granblue Fantasy Relink também funciona. Bom, galera. Esse é o Star Ocean do Remake, né? Tem um save modificado em vários jogos, galera. São mais de 1.800 jogos compatíveis com o save user, né? Então entre em contato aí no e-mail que eu vou deixar na descrição e comentário fixado. Ó, vou pegar a primeira batalha aqui. Eu vou usar o laser. Só um, ó. Ó o meu HP MP 999. Entendeu, galera? Top, né? Deixei a música desabilitada aqui por questão de direitos autorais, né? Que o YouTube tá muito complicado aqui de fazer vídeo no YouTube, né? Então é sempre bom evitar porque esse negócio de direitos autorais é complicado. Bom, galera. É isso aí. Tá aqui. Né? O melhor save já no começo aqui. Você pode começar com tudo, cara. Vou só andar mais um pouquinho pra vocês verem que não podem abrir o inventário agora. Você tem que prosseguir um pouquinho no jogo. Mas vocês viram que já tava 999, né? Eu tô jogando no caos na raça mesmo, né? Só porque eu curto muito o jogo, né? Mas se você quer brincar, tá aí, né? Não é obrigado a você jogar no caos, né? Você pode jogar em qualquer nível. Mas o save é tão bom, né? As armas são as melhores do jogo. Você já pode começar no caos tranquilo, né? Como se você estivesse jogando ultra fácil, né? Tá aqui, ó. Ó. Tem a Eterna Mais. Tem aquela Planetária, ó. Aí tem aquele Blue de Armo, né? Que eu falei pra vocês. Mas tem outras armaduras também. Aquele Blue de Armo, ele vai tirando HP, né? Então se você não quer que eu jogue com aquele Blue de Armo, coloque essa armadura aqui. Armadura Valente. Mas se você quiser jogar... É... Olha o vídeo que... Como é que faz pra deixar... É... Como é o nome daquela armadura, cara? Blue de Armo. É... Não sei o que... Não esqueci, cara. O nome da armadura. Ela é meio verde, né? Aqui é a Armadura Condenatória, galera. É a Armadura Condenatória em espanhol. Essa aqui, ó. Você vai perdendo pontos de vida, mas... Tipo, você fica invencível. Aí você pode... Colocar aqui... Eu mostro, né? Na... Lá. Bom, galera. É isso aí, ó. Já com tudo, né? 999. As habilidades já melhoradas aqui, né? Tudo no máximo. Entendeu, galera? Ó. Habilidade de batalha já tudo no máximo. Ó. Show, né? Se for já começar daquele jeito. Acessórios os melhores, ó. Do jogo, né? Então... Qualquer coisa, entre em contato aí. As melhores equipamentos, ó. Entendeu, galera? É muito... Muito show esse save, né? Por Rafa Game Stop. Beleza? Se interessou, entre em contato aí no e-mail. Que é rafagamesuporter.gmail.com Entre em contato aí que a gente se ajeita. Rafa Game Stop. Tamo junto. Valeu. Star Ocean The Second Story Eye. Star Ocean do Remake. O melhor save pra você começar um novo jogo mais. Valeu.